Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que já faz um tempinho que eu sumi daqui, principalmente quando eu não leio mais dar dicas sobre cuidados com o meu cabelo. E como vocês já me pediam bastante pra eu mostrar mais como eu curto o meu cabelo, sobre a minha rotina, com cuidados, eu resolvi mostrar pra vocês hoje. Eu vou lavar meu cabelo, como hoje é feriado e eu tenho mais tempo, eu vou conseguir gravar direitinho, me preocupar não só em lavar o cabelo, mas vou conseguir gravar. Além do trabalho, eu ainda tô na escola, eu tô terminando o último ano agora, então tem outras coisas que eu tô priorizando no momento, por isso eu não tô conseguindo me dedicar tanto ao canal quanto eu gostaria. Mas vou me esforçar, prometo que eu vou tentar apostar mais a partir de agora. Então, como vocês me pediam muito, muito, muito mais cuidado sobre o meu cabelo, a minha rotina de cuidados, eu resolvi gravar pra vocês hoje. Como eu já falei pra vocês, eu não faço um cronograma montado, então todo dia que eu vou lavar, eu dou uma olhada no meu cabelo e vejo o que ele tá precisando. Por exemplo, quando tá com muita ponta dupla, eu sei que eu preciso fazer uma nutrição. Quando tá muito quebradiço, eu sei que eu preciso fazer uma reconstrução. E por aí vai. Então hoje, eu não consegui nem ficar nada. É, meu cabelo tá muito, muito bom mesmo, gente. Eu tô muito feliz com o meu cabelo tá. Apesar da correria, eu tô conseguindo cuidar dele, eu passo o reparador de pontas todo dia, umas duas ou três vezes por dia, então isso contribui muito. Eu ainda corto com frequência, não faz nem um mês que eu cortei as pontas, eu tirei uns três dedos assim, não foi bastante pra mim que costumo tirar pouco, né? Então deu uma diferença, olha. Bom, então agora eu vou tentar mostrar pra vocês, mais ou menos, o meu cabelo. Bom, gente, agora eu vou passar o pré-shampoo. Eu vou usar essa máscara aqui, é a óleo de coco da Scala. Meu cabelo gosta muito dela, tanto como o pré-shampoo quanto o tratamento. É isso, gente. Vou passar o pré-shampoo agora e aí depois eu já entro no banho com vocês. O pré-shampoo é super simples, eu já até mostrei em outros vídeos aqui no canal, mas eu basicamente deixo meu cabelo penteado pra ser mais fácil de aplicar e divido cada lado em duas mechas. E aí eu pego do pote mesmo a quantidade que eu sei que vai ser suficiente pra que ela mexa. Eu não faço misturinha, mas se você quiser fazer, ok também. Eu sempre passo uns 15 minutinhos antes do banho. Então, depois que eu termino de aplicar, eu só prendo e aguardo esses minutinhos. Como hoje eu só vou passar o shampoo uma vez, então eu deixo a água escurida sem me preocupar se o pré-shampoo vai sair ou não. O shampoo que eu vou usar hoje vai ser esse da 3CB. Eu gosto muito desse em específico porque outros da mesma marca que eu já testei não deram tão certo no meu cabelo quanto esse. Eu já dei essa dica aqui no canal, mas eu acho muito importante, então eu vou sempre repetir aqui. Quando a gente aplica o shampoo, é muito importante que a gente faça uma massagem de pelo menos 4 minutos no nosso couro cabeludo. Eu já percebi que isso ajuda o meu cabelo a crescer, porque além de estimular a circulação sanguínea, vai desobstruir os folículos pilosos, o que vai ajudar no crescimento do cabelo. E além disso, quando a gente aplica o shampoo e não faz essa massagem, o shampoo não vai cumprir a função dele, que é de limpeza. Consequentemente, nosso couro cabeludo não vai estar livre daquela oleosidade excessiva, causando queda e muitas outras coisas. Já lavei meu cabelo, passei só o shampoo, prendi meu cabelo e deixei um pouquinho na toalha pra sugar a umidade. E agora eu vou usar o creme. Como eu falei pra vocês, hoje meu cabelo não tá precisando de nenhum tratamento mais profundo, então eu vou fazer uma hidratação com uma máscara mais levinha, que vai ser essa daqui, a amida de milho da Scala. O meu cabelo gosta muito dos cremes da Scala, eu já falei pra vocês. E quando eu vou fazer um tratamento mais leve, eu sempre ofito pelos cremes da Scala. Então é isso, gente. E aí E aí Isso eu já falei, hein? Aqui em outros vídeos, mas eu sempre vou repetir porque é muito importante. Eu acho que todo mundo sabe que quando a gente aplica máscara, a gente tem que luvar. Isso porque se a gente não luva, o tratamento não consegue penetrar nos fios. Então basicamente vai ser tempo gasto e produto gasto à toa. Então pra ser mais fácil de luvar, eu sempre deixo meu cabelo penteado e luvo pelo menos 2 minutos cada mexinha. Terminei de passar máscara no meu cabelo. Agora eu vou deixar descansando por uns 15 minutinhos e depois eu vou enxaguar. O condicionador que eu vou usar vai ser o mesmo do shampoo. Então é isso, gente. A parte da lavagem é basicamente essa. Mas depois eu volto aqui com vocês porque eu vou secar e ainda tenho outros produtos pra passar. Então eu volto aqui com vocês. E aí como eu falei pra vocês, eu deixei a máscara agindo uns 15 minutinhos. Depois eu me enxaguei e usei o mesmo condicionador da linha do shampoo. Aí agora faz mais ou menos uns 10 minutinhos o meu cabelo tá na toalha. Eu me troquei. Eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu vou sair. Então eu já me troquei e agora eu vou secar o meu cabelo. Eu uso esse produtinho aqui que é um protetor térmico. Ele é mais baratinho, mas eu gosto muito do efeito dele no meu cabelo. Eu sinto que quando eu uso ele faz diferença assim do que quando eu não uso é fonte de calor. Então eu sempre uso ele. E também uso esse produtinho aqui que é um óleo bifásico. Eu não sei exatamente qual é a proposta dele. Eu sei que ele é muito bom. Eu gosto muito de passar ele no meu cabelo quando tá úmido pra quando eu secar. Então é isso, gente. Agora eu pintei meu cabelo e aí eu vou passando os produtinhos. Eu sei que ele é muito bom. Eu sei que ele é muito bom. Pra quem tem cabelo liso, uma super, super dica é quando você tiver secando o cabelo, passa a escova pra ele ficar mais alinhado. que quando você secar vai ajudar muito a manter esse efeito liso e não com frizz. Bom, gente, terminei de secar. Agora uma dica que eu não sei se todo mundo sabe disso, mas toda vez que eu termino de secar eu jogo jato frio. Pelo menos eu já percebi que dá mais brilho pro meu cabelo e abaixa o frizz que o jato quente pode ter deixado. Então é isso, gente. É só ligar o secador no frio e jogar por cima do cabelo só. Bom, gente, terminei de secar eu confesso que não ficou assim tão sequinho aqui dentro. Porque é realmente só pra não sair o cabelo molhado, porque vai demorar muito pra secar. Então agora eu só passo o arinho comparador, esse daqui deu sério, o óleo extraordinário. Eu gosto muito dele, faz bastante tempo que eu tenho, óleo que durou bastante. E é isso, gente. Eu ponho uma gotinha, ó. Eu vou pegar aqui, óleo que durou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem nos comentários Pra eu saber e trazer mais vídeos desse tipo Deixem sugestões de outros vídeos também Pra eu trazer pra cá Muito obrigada por terem assistido até aqui Deixem o like, se inscrevam no canal E ativem o sininho Porque logo logo tem mais vídeo E aí E aí Tchau.